O veículo leve sob trilhos foi realmente assunto desta quinta-feira, tanto que o governo do estado apresentou o resultado da auditoria sobre as obras do VLT, que revela indícios de que o ex-governador do estado, Silval Barbosa, e o ex-secretário da SECOPA, Maurício Guimarães, tinham sim conhecimento das irregularidades da implantação do novo modal. O relatório produzido pela Controladoria Geral do Estado revela que o ex-secretário da SECOPA, Maurício Guimarães, o então secretário adjunto de Infraestrutura e Desapropriações, Alisson Sander de Souza, e o ex-governador Silval Barbosa, foram alertados sobre os problemas na implantação do veículo leve sobre trilhos em Cuiabá e Várzea Grande, e não tomaram medidas que refletissem na recuperação do tempo perdido ou penalização do consórcio. No caso de Silval, a caixa econômica financiadora da obra enviou o documento alertando o governador em junho de 2013 sobre atrasos no andamento, e nenhuma medida foi tomada. Um documento enviado pela Caixa Econômica Federal em junho de 2013, a sua excelência, o então governador, dando conta de inúmeras irregularidades e incontentudes. A auditoria revelou ainda que houve pagamentos adiantados desde o início das obras. Cerca de 84% do que foi repassado se converteu em apenas 16% de serviços concluídos. Foram adiantados especificamente para os vagões e para os sistemas, que é um item denominado sistemas, a soma do total pago de 1 milhão e 66 milhões, 715 milhões, perdão, 615 milhões foi a título de adiantamento. Desses adiantamentos, 100% dos vagões foram entregues, nesse período já chegaram, e os dos sistemas foram adiantados, mas ainda não chegou 100%. Então, sobre adiantamento, é isso. Quando começaram os adiantamentos, o primeiro atendimento de adiantamento ocorre em março de 2013, no período em que já tinham os sinais de letargia da obra. Os sinais de letargia já aconteceram em dezembro de 2012, em janeiro de 2013 e em março foram pagos 30% dos vagões. Uma das falhas mais graves foi a construção do viaduto da Secretaria de Fazenda, sem a existência de projeto. Outro problema está relacionado ao descumprimento de uma determinação contratual que previa três turnos de trabalho desde o início das obras. Durante a apresentação do relatório, o secretário-chefe da Casa Civil disse que o governo de Mato Grosso ainda não tem condições técnicas de dizer se compensa ou não concluir a obra do VLT. Vai depender de um outro relatório, tratando diretamente de aditivos, compra de vagões e também de sistemas, que a Auditoria Geral do Estado deve apresentar nos próximos dias. O relatório assinado pelo governador Pedro Taques foi encaminhado a sete órgãos de controle, entre eles os Ministérios Público Estadual e Federal, Ministério Público de Contas e Controladoria Geral da União. O Auditor-Geral do Estado disse ainda que as cobranças efetuadas pelo consórcio nos últimos meses não são procedentes. Portanto, não é possível dizer se a conclusão ainda vai custar 800 milhões de reais, como tem sido ventilado. Esse cronograma depende de projeto executivo completo e em condição de ser aprovado. Até porque grande parte dos achados da Auditoria sinalizam que os projetos que estavam lá não são completos e não poderiam ser aprovados. Sem projeto completo, sem projeto aprovado, ninguém consegue garantir conclusão de obra de forma responsável e de forma séria.